Bom dia, turminha! Vamos falar sobre o Dia Internacional das Mulheres e as Mulheres Pintoras na Arte Brasileira. O Dia Internacional da Mulher é celebrado anualmente no dia 8 de março. Essa ideia de uma celebração anual surgiu depois que o Partido Socialista da América organizou uma jornada de manifestação de igualdade de direitos civis em favor do voto feminino. Durante as Conferências de Mulheres, em 1910, foi sugerida por Kalara Zetkin, política alemã, que o Dia da Mulher passasse a ser celebrado todos os anos, mas sem data definida. Em 8 de março de 1917, ainda na Rússia Imperial, organizou-se uma passeata de mulheres em protesto contra a carestia e desemprego, que se estendeu por dias e acabou por precipitar a Revolução de 1917. Mas só em 1975 foi instituído como o Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas. E na história da arte não foi diferente. As mulheres lutaram por seu reconhecimento. São capazes de fazer história. Anitta Malfatti foi uma das artistas mais importantes da primeira fase do modernismo brasileiro. Estudou arte muito tempo na Europa. Os padrões estéticos europeus causaram um grande impacto aqui no Brasil. participou da Semana de Arte Moderna, de 1922. Suas obras expressionistas foram duramente criticadas pelo escritor Monteiro Lobato. A Boba e o Homem Amarelo são suas obras mais conhecidas. Dijanira da Mota e Silva tem trabalho exposto no Museu do Vaticano, Liceu de Petrópolis, no Museu Nacional de Belas Artes. Dijanira era profundamente religiosa. Em 1963 tornou-se freira. Dijanira sempre esteve ligada às suas origens, abordando o tema da vida cotidiana regular dos brasileiros comuns. Além dos festivais, festas e trabalhos. Tarsila do Amaral foi uma das principais figuras do modernismo brasileiro. Foi casada com o poeta Oswald de Andrade. Deu para ele de aniversário o Abapuru. É sua obra mais conhecida, símbolo do movimento antropofágico. Querendo se afastar dos temas europeus, os artistas modernistas se empenharam em criar uma estética tipicamente brasileira. A partir de 1933, houve uma fase social em suas pinturas. Tomi Otaque foi pintora, gravadora e escultora. Foi uma das principais representantes do abstracionismo brasileiro. Chegou ao Brasil em 1936 e se naturalizou. Começou a pintar com quase 40 anos. Participou de mais de 120 bienais internacionais e ganhou muitos prêmios no exterior. Beatriz Milhazes é pintora, gravadora e ilustradora. Sua obra se caracteriza pelo uso da ornamentação, constituída sobretudo por arabescos, flores e listras, onde a cor é o elemento principal da sua obra. Utiliza também colagens e monotipia em seus trabalhos. Tem um currículo extenso de exposições. E na arte contemporânea e conceitual, tivemos mulheres artistas que usaram seu trabalho como crítica à sociedade. Esse é o objetivo da arte, a reflexão. Rosana Paulino, de São Paulo, fez do seu trabalho um lugar de militância com a sua série Os Bastidores. Márcia X, do Rio de Janeiro, utilizou objetos eróticos, religiosos, brinquedos, em suas instalações e performance. Maria do Carmo Secco, se declarava feminista e questionava o assédio e violência contra a mulher. Falando sobre a violência contra a mulher, aqui vai a minha homenagem à guerreira Maria da Penha, cearense farmacêutica que lutou durante 19 anos contra a impunidade da violência em todos os níveis. Violência é essa que a deixou paraplégica. E existe hoje uma lei com o seu nome, Maria da Penha. Minha eterna gratidão a todas as mulheres guerreiras.